Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de recebidos, então hoje eu vou mostrar para vocês os produtos recebidos da Novex da Embeleze. Começo agora já pedindo o like de vocês nesse vídeo, se vocês gostam de vídeos de recebidos, deixe seu like para mim saber, para a gente fazer vários outros vídeos bem legais para vocês. Esses foram os produtos que eu recebi para resenhar e todos estão disponíveis no site Beleza 10. O site é www.belezadez.com.br. Então agora vamos aos recebidos. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é essa máscara de hidratação profunda da Novex da linha Meus Cachos, é o Santo Black Poderoso. Essa aqui é a embalagem dele. É uma máscara muito cheirosa, um pouquinho consistente, ela é bem branquinha, ela tem uma consistência muito boa, tem um cheirinho muito bom, é totalmente liberada para as técnicas no e low cool. Então está liberado para utilizar essa máscara. Ela pode ser usada como máscara de hidratação e como um creme finalizante. Mas isso eu vou fazer uma outra resenha para vocês falando um pouquinho mais sobre ela. O próximo produto que foi recebido foi o Tudo de Bom da Novex. Esse daqui é um creme de... ele na verdade é um creme multifuncional. Ele tem quatro funções. Aqui diz que ele é um pré-shampoo, leave-in, tratamento condicionante e um creme ultra profundo de hidratação. Esse daqui também tem um cheirinho maravilhoso. Ele é bem consistente. Essa é a corzinha dele. Tem um cheirinho muito bom, eu gostei bastante. E esse daqui, as maiores finalidades dele é fazer uma boa hidratação no cabelo e usar como creme de pentear para finalizar o cabelo. Então eu vou fazer a resenha dele e a gente vai saber se realmente funciona para cabelo tipo o meu, que é cabelo longo do lado. Agora o próximo produto da Novex que eu recebi foi o Novex Whey Protein. Esse daqui é uma bomba de nutrição. É uma máscara que contém arginina, cisteína e queratina. É uma... na verdade é uma máscara de ação rápida. Essa daqui ela é de ação de dois minutos. Mas é uma máscara para repor massa capilar. Então ela vai fazer... é como se fosse uma máscara mais nutritiva, né? Essa daqui é a embalagem dela de 500 gramas. Tô louca para testar essa daqui e ver o resultado dela no meu cabelo. E agora vamos para o próximo produto. Eu vou falar agora para vocês da super humectação. Essa daqui ela é uma máscara bem completa. Ela tem aqui, ó, super óleos vegetais. Azeite de oliva, óleo de coco e óleo de rícino. É uma humectação que dá vontade da gente utilizar agora mesmo. Olha só. Essa embalagem dela também é de 500 gramas, tá? Tem pH 6.0. Também é de ação rápida. Essa daqui, como é uma humectação de óleos, também é uma máscara bem nutritiva. Então logo eu vou resenhar ela para vocês também. Agora a próxima máscara é a UTI Capilar. Essa daqui diz que ressuscita os fios e é pós-química. Então se você fez descoloração, coloração progressiva e tá com o cabelo um pouquinho quebradiço, danificado, essa daqui vai ajudar bastante a recuperar o cabelo. Aqui diz que tem pantenol, mix de silicone e queratina. Essa daqui seria uma máscara de reconstrução. Essa é a embalagem dela, tá? É uma máscara de reconstrução da Novex. Todas essas máscaras aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu vou fazer resenha de cada uma. Eu vou aplicar no meu cabelo pra gente ver os resultados, se são bons mesmo. Então vamos continuar agora. Próximo produto é a gelatina poderosa da linha Meus Cachos. Essa daqui é um gel para cabelos cacheados, misturinha, pra misturar o seu ritual predileto. Essa daqui você vai misturar com algum creme de pentear, tá? Então assim, você utiliza o creme de pentear no cabelo, depois utiliza a gelatina poderosa. Ela tem um cheirinho bem fraco, bem neutro. Eu não vou virar muito a embalagem pra não derramar. Mas essa é a texturinha dela, ó. É um gelzinho mesmo, bem pouquinho molinho. Também vou fazer resenha dessa daqui com os cremes de pentear da linha Meus Cachos. Eu recebi aqui dois cremes de pentear. Tem esse aqui, Cachos Vibrantes, tá? Que é essa embalagem laranjinha. Também da linha Meus Cachos. Esse daqui é Meus Cachos Soltos. Que é essa embalagem aqui, branca com esse verdinho azulzinho. Então a gelatina você pode misturar com qualquer um desses cremes de pentear e fazer a sua finalização, tá? Também vou fazer resenha dos dois, tá? Pra ver qual é o mais indicado. Provavelmente pro meu cabelo vai ser esse daqui, Cachos Soltos. Que é pra todos os tipos de cachos. Porque esse aqui, Cachos Vibrantes, ele disse que é mais indicado pra cachos 4A, 4B e 4C. Então acredito que esse aqui vai ficar melhor. Mas a gente vai fazer resenha e comparar qual dos dois é o mais indicado pro meu tipo de cabelo. Outro produtinho que eu já utilizei foi esse daqui e tô amando. É o creme Rituais, né? Da linha Meus Cachos. É o Fitagem. Esse daqui deu muito certo pro meu cabelo. O meu cabelo, como é ondulado, ele é difícil de manter o cacho. Então eu já fiz resenha desse daqui. Logo eu vou colocar pra vocês verem. Aqui diz que ele dá bastante hidratação. Ele contém manteiga de carité e azeite de oliva. Esse daqui também é bem indicado pra você utilizar com a gelatina poderosa. Então eu não vou falar muito assim sobre ele. Porque eu já fiz a resenha pra vocês e logo eu vou aponhar o vídeo pra vocês verem. Muito bom. Tô gostando bastante. Agora vamos aos últimos produtos. Essa daqui é uma queratina líquida. Aqui a embalagem dela assim, vermelhinha. Essa é uma queratina líquida pra você utilizar quando sentir necessidade de uma reconstrução capilar. Que o cabelo tiver quebradiço. Utiliza ela, tá? É uma queratina assim, espalha muito bem no cabelo. A embalagem dela é uma embalagem bem prática. Então também recebi a queratina. E recebi esse creme de pentear. Esse aqui seria mais pra divulgação, que é uma linha nova. Tem a linha Meus Cachos e agora eles lançaram a linha Meus Cachinhos, que é pra criança. Então se você tem filhinha cacheada, com certeza vocês vão amar esse creme aqui. Ó, é da linha Meus Cachos, Meus Cachinhos. É um creme bem levinho, já indicado pra criança. Vocês sabem que não é bom utilizar os cremes normais em cabelos de criança, porque é um cabelo mais fino, é um cabelo mais frágil. Pode danificar, pode pesar. E esse daqui não, ele já é indicado pra criança. Então é muito legal. Então esses foram os recebidos da Novex. Espero que vocês tenham gostado dos produtos. Eu vou resenhar cada um deles pra vocês conhecerem melhor. E é isso. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou dos recebidos de hoje. Todos os produtos vocês encontram no site Beleza 10. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau!